Hello kids, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, take care, usando máscara, use mask. Vamos dar continuidade na nossa lição da aula passada, hoje com a página 56 do livro, Places to go, vamos repetir comigo? Places to go, lugares para ir, né? Então, vamos lá, hoje vocês vão treinar três habilidades básicas do uso de qualquer língua, que é ouvir, listen, falar, speak up e compreender, understanding, ok? Então, vamos, ó, listen, ouvir, falar, speak up e compreender, understanding, tá? Então, vamos aproveitar, né? E vamos fixar o nome dos pronomes pessoais. Lembra que vocês aprenderam na aula passada, né? Os pronomes? Quais são os pronomes pessoais? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, it significa isto ou esse, tá? Ou pode significar ele ou ela, desde que usado para coisas ou animais, tá? Vocês vão ouvir, tá? É, que está aqui no grupo, o áudio, certo? É, vão assistir o vídeo com essa historinha, mas vamos lá, vocês têm a tradução aqui embaixo, nesse quadradinho cor-de-rosa, mas eu vou ler pra vocês a historinha. O que que ele está falando? Olha minhas fotos, Léo. E aí, o que que o Léo responde? Oh, I love pictures. Oh, eu amo fotos, né? E aí, ele mostra a foto lá, é, pro Léo, né? Ele fala assim, This is my father, tá? This is my father, he is at the club. O que que ele fala, então, aqui, ó? Ele fala assim, ó, This is my father. Esse é meu pai, ele está no clube. Olha o pronome aqui, he, ele, né? He is at the club. Repita comigo, he is at the club. Ele está no clube, tá? Aí, ele mostra outra foto. Olha só, aqui, ó, ele está mostrando outra foto. Ele fala assim, And this is my mother. And this is my mother. Essa é minha mãe. She is at the park. Vamos repetir comigo? She is at the park. Olha o pronome aqui, She, ela, né? Ela está no parque, né? E aí, ele pergunta, Oh, I'm sorry, né? Então, e aí, ele pergunta aqui, ó, And you, né? O que que significa aqui? And you, and you, e você? E aí, ele fala assim, olha só aqui, Ele mostra a foto dele, ele fala assim, I'm here at the zoo. Então, ele está mostrando que ele está lá no zoológico, né? Ele fala, I am here at the zoo. Repita comigo, I am here at the zoo. Então, pessoal, essa é a historinha de hoje, tá? E agora, vamos ver a outra parte da atividade? Então, vamos lá. Continuando. Olha aqui, ó, listen and write, tá? Olha aqui, ó, é muito importante vocês ir aprendendo as palavrinhas. Aqui em cima, no número 2, está escrito, listen and write. Então, vocês vão ouvir e escrever o quê? Yes or no. Então, dentro desse quadradinho aí, vai escrever yes, se for sim, no, se for não. So, pay attention. Eu vou falar, então, pra vocês aqui, ó, e vocês vão me dizer, essa foto, letter A, letra A. Eu vou falar, eu vou falar essa frase aqui, ó, this is a club. Será que significa essa frase aqui, this is a club? Será que o que está aqui na foto é isso que eu estou dizendo? Se for sim, vocês vão escrever yes. Se for no, não, vocês vão escrever no. Let her be, let her be, letra B. This is a park. Então, essa foto na letra B. É o que eu falei aqui em cima na frase? Olha, a frase, ó, ela está aqui em cima, ó. Vocês estão vendo aqui? Tá? Então, vamos ver, ó. Está aqui em cima a frase que eu estou dizendo. This is a park, tá? Essa foto representa essa frase. Se for sim, vocês vão escrever yes. Se for não, vocês vão escrever no. Let her see. Letra B. Letra, I'm sorry. Letra C. This is a supermarket. Olha aqui, ó. A frase está aqui. This is a supermarket. Será que a letra C, essa foto que está na letra C, representa essa frase? Se for sim, vocês vão escrever yes. Se for não, vocês vão escrever no. Letra D. Letra D. This is a movie theater. Olha lá, aproveitam e repitam comigo a frase. This is a movie theater. Será que essa foto representa essa frase que eu acabei de dizer? This is a movie theater. Se sim, dentro do quadradinho, vocês vão escrever yes. Se não, vocês vão escrever no. Ok? Essa é a atividade de hoje. Lembrando que se você não tem mais o livro de inglês do ano passado, nem tem condições de imprimir o arquivo em PDF, registre as respostas da atividade numa folha de caderno. Então, vocês vão escrever a letra A, tá? Vão escrever a frase que está aqui na letra A. Embaixo, vocês vão escrever yes or no. Nem precisa fazer o desenho, tá? Mas faz organizadinho. Letra A, faz a frase. Olha, as frases estão aqui, ó. Dentro desse retângulo rosa, tá? Estão aqui, ó. Na letra A, B, C e D. Tá? E aí, vocês coloquem numa folha de papel. Tira a foto, ok? E manda pra Teacher Rita. If you have doubts, se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Espero que tenham entendido. Uma boa semana a todos. See you. Bye, bye.